A paz do Senhor Jesus, que benção, vou repetir ó, que benção é ter você aqui com a gente, você está conosco, a partir de agora o Manaim News entrando no ar pela TV Manaim e pelas nossas multiplataformas, e eu já estava com saudades, ah que bom, e nós vamos matar saudades a partir de agora no Manaim News, e olha, atenção hein, nós vamos compartilhar com você diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata, pelo Brasil e também no exterior, vem cá, vem cá, vem cá comigo, vem cá comigo porque a partir de agora o Manaim News está entrando no ar, mas antes, vamos fazer o seguinte, você já fez a sua inscrição no canal da igreja Cristã Maranata? Faça a sua inscrição no canal oficial da igreja no YouTube, quando você fizer a sua inscrição, você já vai clicar em curtir e já vai compartilhar o link, compartilha o link aí para a sua família, para os seus amigos, vamos trabalhar, vamos evangelizar, e você jovem, esse mês aí de abril é o mês dos nossos jovens, estamos orando pelos nossos jovens, tem um trabalho de evangelização, e que Deus abençoe você jovem, e nós estamos orando muito por você, tá jovem? Bom, agora sim, vamos para os nossos eventos, nós tivemos algumas consagrações, vamos falar agora da consagração, vou mostrar aí, mostra para a gente aí, a igreja Cristã Maranata Francisco Morato, em São Paulo, olha que bênção, inclusive nós mostramos a escola bíblica dominical, vem aqui comigo, agora vamos falar, dando todo o dinamismo aqui no Manaim News, vamos falar dos batismos, né? Que maravilha os irmãos descendo as águas para terem ali, para você viver uma nova vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Batismo aconteceu na Igreja Maranata de Machadinho e também Quinto Bec, que fica em Rondônia, um abraço aos queridos irmãos aí de Rondônia. Batismo na Igreja Maranata de Marcílio de Noronha, Viana, Espírito Santo. Batismo ali, ó, nas cidades de Almena e Itaubim, que fica na região de Teófilo Otone, Minas Gerais. A área de Conselheiro Pena, Minas Gerais também teve batismo, olha aí. E agora, saindo do batismo, vamos agora para os cultos de ceia, olha que bênção, né? Ceiando com o Senhor Jesus, ali na área de Itacibá, olha que bênção, a Igreja de Itacibá. Cariacica, grande vitória aqui no Estado do Espírito Santo, inclusive, você vai acompanhando as fotos aí. Glória a Deus! E olha aí, ó, que bênção, o irmão recebendo um chamado para o diaconato, levantamento para o diaconato na Igreja do bairro Adriana, no Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar agora das evangelizações? Pois é, o Evangelho Sem Fronteiras aconteceu na região de Murié, em Minas Gerais. Evangelho Sem Fronteiras na área de Itacibá, Cariacica, Espírito Santo. Evangelização, olha só, que interessante, em um hospital, Hospital João XXIII, em Campina Grande, na Paraíba. Muito bem, vamos falar aqui agora no Manaí News. Ó, você está acompanhando o Manaí News pela TV Manaim, pelas nossas plataformas. Vamos falar agora sobre o Seminário de Crianças, né? O mês de março foi uma grande bênção, o Seminário de Crianças, Intermediários e Adolescentes. Vamos mostrar algumas fotos aí desses seminários. Seminário de Crianças no bairro da Luz e Nova Iguaçu, aí no Rio de Janeiro. Olha aí as crianças de Caparaó, Minas Gerais. Aqui no Manaí News, a Igreja da Região Montes Claros, em Minas Gerais. Olha as nossas crianças aí, dá uma conferida. As nossas Crianças Felizes, ali na Igreja de Arco Verde, Pernambuco. Seminário de Crianças em Itabela, extremo sul da Bahia. Um abraço aos irmãos aí da Bahia. Também Itabuna, olha os irmãos aí de Itabuna. A Igreja de Itapuá, Santa Catarina. Um abraço aos irmãos aí do sul. As Crianças Louvando a Deus na Igreja de Vila Rica, Cachoeiro de Itapebirim. Um abraço aos irmãos de Cachoeiro de Itapebirim, aqui no Espírito Santo. Nós tivemos uma vigília, olha só. Vamos falar agora de vigília? Pois é, tivemos uma vigília, um momento ali de busca ao Senhor na Igreja de Itapetinga, na Bahia. Vamos falar agora dos cultos especiais. É claro, tudo que está acontecendo aí na sua cidade, na sua região, a gente mostra aqui no Manaí News. Tivemos a Escola Bíblica Dominical, o ensino da palavra com as igrejas da área Sul Santa Catarina. Olha aí os irmãos no Amfiteatro, que benção a EBD. Mini Seminário para Obreiros na região de Betim, Minas Gerais. Vem comigo, culto de abertura do Projeto Aprendiz, em Mucuri, áreas ali de Itabatã e Posto da Mata, que fica no extremo sul aí da Bahia. Culto também especial no Manaim, sabe da onde? De Marataís, no litoral sul do Estado do Espírito Santo, Alô Marataíses. Nesse culto, olha que interessante esse culto especial no Manaim de Marataíses. Nós tivemos ali quase mil pessoas no Manaim de Marataíses e tivemos o levantamento de novos diáconos, viu? Foram nove, nove diáconos que o Senhor chamou para esta obra maravilhosa. Um abraço aos queridos irmãos aí no Manaim de Marataíses, no litoral sul aqui do Estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. Bom, vamos falar agora sobre Unidos em Família. Aconteceu Unidos em Família, em Cachoeiro de Itapemirim. Seminário com a Igreja de Acre, em Gana, na África. Um abraço aos queridos irmãos aí na África, queridos irmãos do exterior. Você está assistindo aqui o Manaim News. Nessa edição, vou mostrar agora para você Serenata, na Igreja Maranata de Mesquita, no Rio de Janeiro. Trabalho de evangelização. Nós tivemos uma live especial e presencial no Manaim de São Mateus, no norte do Estado do Espírito Santo. Vamos conferir. Glória a Deus. Você está assistindo aqui o Manaim News. E isso, vamos ver uma matéria agora especial, preparada aí pelo nosso irmão Hilton Medeiros. Irmão Hilton, já está preparado aí, meu companheiro? Paz do Senhor Jesus, Hilton. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge, e a todos os nossos irmãos que nos acompanham em mais essa edição do Manaim News. Falamos aqui de volta da Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, onde traremos para os nossos irmãos, nessa semana, alguns eventos que aconteceram aqui na nossa região. Dentre eles, serenata, culto de ceia, falaremos também de oficina de livros e evangelizações de rua. Um momento todo especial que estamos vivendo aqui na nossa região. E os irmãos vão poder acompanhar na sequência. Essa cantata que vemos foi no bairro da Praça da Bandeira, onde cantamos alguns louvores ali na porta da casa do pastor José Antunes, onde ele tinha feito uma cirurgia na vista e estava em recuperação. E o Senhor deu uma revelação para que a igreja, assim, pudesse cantar alguns louvores ali na janela do pastor. Agora falamos de uma ceia que aconteceu na ICM de Coelho da Rocha, também em um momento todo especial, com o levantamento de dois irmãos para o grupo de louvor, como podemos ver aí nas imagens, uma grande bênção e uma grande alegria para toda a igreja. Falamos também de uma evangelização de rua que aconteceu em São João de Meriti, onde muitas pessoas, muitos lares, abriram as portas de suas casas para receberem uma palavra de esperança para os seus corações. Também um momento muito especial para a igreja e para aqueles que puderam participar dessa evangelização. Glória a Jesus! E por fim, falamos do curso de Libras, que tem acontecido na ICM de Velado, Esteles, onde os irmãos têm aprendido a língua brasileira de sinais. Também uma bênção para aqueles que têm participado deste curso. Glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor! Irmão Jorge, é com você aí no estúdio. Até a próxima com mais eventos aqui da nossa região. A paz do Senhor Jesus! Que bênção é ter você aqui com a gente no Maraí News. Olha, já fez a sua inscrição no canal oficial da Igreja Maranato no YouTube? Faça a sua inscrição, hein? Confere se você está inscrito mesmo, clique em curtir e já compartilhe aqui o nosso link. E agora vamos com a nossa correspondente, diretamente da região centro-oeste do Brasil, a Rayane Bezek. Rayane, microfone já está ligado, câmera aberta para você aqui no Maraí News. A paz do Senhor Jesus e os irmãos Jorge e os demais irmãos ouvintes. No sábado foi realizado na ICM a Mambaí em Campo Grande e Mato Grosso do Sul uma madrugada especial com ceia para os jovens das igrejas de Campo Grande. Os pastores das igrejas da capital estavam todas reunidas nessa grande festa com os jovens. A madrugada e a ceia foi uma grande bênção, dando assim abertura ao trabalho com os jovens. A nossa irmã Rita Camila, ela irá nos contar sobre o Seminário de Cias, que foi realizado em Tangará da Serra e também ali em Arenápolis, no estado do Mato Grosso. Pai Senhor Jesus, Rayane, e a todos que nos assistem. Aconteceu em Arenápolis o Seminário de Crianças Intermediárias e Adolescentes. Foi um momento de muita alegria, de muito louvor e, com certeza, da voz do Espírito Santo guiando todas as ações naquele momento. Aconteceu também em Tangará da Serra o Seminário de Crianças Intermediárias e Adolescentes. Foi um momento onde teve, né, um momento do louvor, um momento depois da palavra com as professoras. Tivemos um intervalo e, em seguida, um outro momento também com uma palavra abençoada. As famílias tiveram uma bênção muito grande, visitantes quebrantados, tendo uma experiência de ouvir a voz do Espírito Santo. E foi uma alegria para nós termos todos reunidos em nome do Nosso Senhor Jesus. Em Pontal da Araguaia, foi realizado o Seminário de Cias. O Senhor concedeu uma bênção maravilhosa no meio do seu povo. Em Goiás, Goiânia, o Senhor concedeu uma bênção maravilhosa às igrejas no Seminário de Cias. E o pastor Fabiano nos contará os eventos que foram realizados ali, nas igrejas de Goiânia. A paz do Senhor Jesus, irmã Rayane. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham aqui no Manaim News. Em Goiânia, na igreja do Setor Bueno, nós tivemos o Seminário de Crianças, Intermediários e Adolescentes. Onde o Senhor visitou o seu povo e foi um momento de grande alegria. Há um relato de uma das crianças, um testemunho dado pela sua mãe, que no dia seguinte, após o seminário, na escola que ela estuda, ela contou para todos os coleguinhas e professores que ela encontrou o Senhor em todos os lugares da igreja onde ela esteve. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja de Aparecida de Goiânia, os irmãos da igreja se reuniram, foram às ruas, entregaram convites, fizeram serenatas e as pessoas atenderam o convite, e estiveram presentes no Seminário das Crianças, Intermediários e Adolescentes e receberam uma grande bênção da paz do Senhor. Além de um grande renovo, a alegria da igreja em poder participar e anunciar a palavra do Senhor a muitos necessitados. Na igreja do Setor Guanabara, em Goiânia, os irmãos saíram às ruas, entregaram convites, evangelizaram e na igreja se reuniram um grande número de pessoas e convidados onde ali tiveram uma experiência com o Senhor, tiveram um encontro com o Senhor e puderam desfrutar de uma comunhão plena com o nosso Deus. Amém? Assim, nós encerramos aqui, desejando a todos a paz do Senhor Jesus. No domingo, houve em Brasília, na cidade do Riacho, fundo 1, uma evangelização de rua que aconteceu após a EBD. O intuito da evangelização de rua foi para convidar crianças, intermediários e adolescentes e adultos para o seminário que aconteceu às quatro e meia na igreja. A igreja participou da evangelização e logo após houve o seminário, onde muitos visitantes participaram dessa grande bênção. Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado pelas informações aqui do Manai News. E agora vamos para o exterior. Isso mesmo, vamos diretamente para os Estados Unidos, onde nós tivemos ali, olha, um seminário que aconteceu em Boston, né? Aliás, estamos tendo vários seminários na Europa, agora nos Estados Unidos. E quem traz mais notícias aqui pra gente é a nossa irmã, nossa correspondente, a jornalista Isabela Peltz. Isabela, pai do Senhor Jesus, conta tudo o que aconteceu aí no seminário, minha irmã. Olá Jorge e irmãos, a paz do Senhor Jesus. A Igreja Cristã Maranata realizou o seminário de Massachusetts no último domingo, dia 7 de abril. Um momento de grande alegria para os irmãos e os pastores que vieram de todas as regiões dos Estados Unidos e do Canadá. O evento contou com a participação do pastor Alexandre Gueiros, vice-presidente da Igreja Cristã Maranata, e do pastor Amadeu Loureiro, membro do Conselho Presbiteral. A Escola Bíblica Dominical abriu o seminário, com a transmissão ao vivo diretamente do Brasil, e que foi conduzida pelos pastores Gilson Souza e pelo presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gedeuti Gueiros. Na parte da manhã, a congregação ainda acompanhou as aulas Oração, ministrada pelo coordenador das igrejas na América do Norte, pastor Ronildo Scherrer, Governo e Obediência, ministrada pelo pastor Alexandre Gueiros, e a aula Histórico da Doutrina, lecionada pelo pastor Amadeu Loureiro. No período da tarde, o pastor Humberto Henriquez trouxe um ensino sobre a rebelião das nações. O pastor Alexandre Gueiros retornou para a aula A Arca da Aliança, e foi seguido pelo pastor Amadeu Loureiro, que abordou a crise da fé. O seminário se encerrou com uma palavra do presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gedeuti Gueiros, sobre a rejeição à profecia e a importância de ouvir a voz do Espírito Santo no momento atual. O pastor Amadeu Loureiro comentou sobre a prosperidade da obra na América do Norte. Pai, senhor e irmãos, é um prazer falar com os irmãos aqui da região do estado de Massachusetts, de Canérica. Nós tivemos um seminário no sábado ali na cidade de Wallenford, no estado de Canérica, há um grupo ali daquela região. Hoje, domingo, estamos com um seminário aqui na Grande Boston. O Frameron, isso aqui? Não sei se deve ser. Frameron. Aqui mais de mil, quase mil e duzentas pessoas. É sempre bom voltar aqui e ver a prosperidade da obra, o crescimento. Alegra muito ver aquilo que Deus tem feito, pela sua graça, pela sua misericórdia, aqui nessa região. A paz e o Senhor a todos. Para a glória do nosso Deus, o Seminário de Massachusetts teve uma grande participação de voluntários, que atuaram em todos os estágios do evento, desde a montagem, organização, suporte, louvor, limpeza, cozinha, som, projeção, aulas, atividades para as classes, tradução, interpretação na linguagem americana de sinais e trânsito, entre outros. O pastor Ronildo Scherrer destacou a importância deste trabalho. Irmãos, a paz do Senhor! Estamos aqui na cidade de Frameron, Massachusetts. Estamos tendo um seminário aqui, aqui na região da Grande Boston, onde mil e duzentos irmãos participantes. Temos irmãos de toda a América, também do Canadá. E, especialmente, nós estamos aqui agradecendo os irmãos voluntários, duzentos e oitenta e nove voluntários, que ajudaram na preparação técnica, instrumentos, professoras. E também queremos agradecer a participação do pastor Amadeu e o pastor Alexandre, que se dispuseram a estar aqui conosco, contribuindo para este dia especial para todos nós. A paz do Senhor! No decorrer do dia, crianças intermediários e adolescentes participaram do ensino da Escola Bíblica Dominical para as classes, ensaio de louvores e atividades físicas, lúdicas e educativas. As classes também receberam a visita de dois policiais, que falaram sobre a prevenção de acidentes e responderam às perguntas dos nossos pequenos. As crianças, intermediários e adolescentes entoaram louvores com muita alegria. Aleluia! A paz do Senhor! No período em que estiveram nos Estados Unidos, os pastores Alexandre Gueiros e Amadeu Loureiro participaram também de um seminário na ECM Wallingford, em Connecticut, na tarde de 6 de abril, com a presença de irmãos daquele estado, de Nova York, Nova Jersey e da Pensilvânia. Na quinta-feira, o pastor Amadeu levou uma mensagem especial na ECM Gardner, em Massachusetts, enquanto o pastor Alexandre se deslocou com alguns pastores para assistir uma igreja de origem eslava na região de Springfield. E na quarta-feira, as senhoras se reuniram na ECM Framingham e ouviram uma palavra do pastor Alexandre Gueiros, ressaltando a importância de cumprir as revelações do Espírito Santo e seguir as orientações para o trabalho de senhoras e professores. Glórias a Deus! A semana na América do Norte foi ricamente abençoada. Jorge? Obrigado pelas informações, um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Ó, vamos agora, atenção para a Europa, nossa irmã Rebeca Ribeiro trazendo notícias. Rebeca, você está em Portugal, então o microfone já está ligado aí para você, minha irmã. Fica à vontade. A paz do Senhor Jesus, Jorge e irmãos. Nesta última semana foi realizado um seminário internacional na cidade de Paris, na França. Muitos irmãos se deslocaram das igrejas de Nice, Bordeaux e Saint-Nazaire e de diversas regiões do país para participarem deste evento, uma grande festa espiritual. Para este seminário estiveram presentes os pastores Alexandre Gueiros, vice-presidente da Igreja Cristã Maranata, o pastor Amado Loureiro do Conselho Presbiteral e os pastores Simar Pereira da França, Silas Valadão de Luxemburgo, Maurício Costa da Holanda, Marcos Vinícius Pozo da Bélgica e Eduardo Campos da Espanha. As aulas ministradas foram uma grande bênção para os irmãos que puderam fortalecer a fé e aperfeiçoar a doutrina em suas vidas. O dia iniciou com a aula de oração ministrada pelo pastor Silas Valadão e seguiu com a aula de governo e obediência e arca da aliança com o pastor Alexandre Gueiros, histórico da doutrina e crise da fé com o pastor Amado Loureiro e Rebelião das Nações, ministrada pelo pastor Maurício Costa. O pastor Gideut Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata, também ministrou uma mensagem especial aos irmãos diretamente da Central de Comunicação da ICM, onde foi abordada a seriedade deste momento do breve que a Igreja vive, o qual exige vigilância e fidelidade. Glória a Deus! Estes seminários internacionais que ocorreram tanto na França como Holanda, Alemanha e Portugal foram uma grande bênção para toda a obra do Espírito Santo na Europa. Não apenas fortaleceram a fé dos irmãos que tiveram o privilégio de participar, mas também promoveu a unidade doutrinária entre os irmãos, demonstrando não haver barreiras ou mesmo fronteiras para a ação do Espírito Santo. Foram dias abençoados pelo Senhor, onde todos puderam glorificar pelas bênçãos e pela obra do Espírito Santo nas suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor! E neste último mês tivemos diversos eventos com as nossas crianças, intermediárias e adolescentes. Elas estão aprendendo mais sobre a Palavra do Senhor e a importância de ouvir a voz do Espírito Santo. E em Paris, na França, as Cias participaram do seminário voltados a elas e se alegraram entoando louvores e glorificando ao Senhor. A ICM em Paris está sob o ministério do pastor Simar Pereira. Na Holanda, as Cias das igrejas de Aia e Amsterdã participaram do seminário atentas e envolvidas com todos os ensinos ministrados pelas professoras e, claro, cantaram os louvores e cheios de alegria fizeram os gestinhos. Vamos ver um pequeno trecho do louvor O Senhor é o Bom Pastor, cantado por elas em holandês durante o seminário. O Senhor é o пойduo! A CIDADEO Em Madri, na capital da Espanha, as classes estiveram reunidas para participar desta grande festa do Seminário das Cias e se empenharam em trazer seus amiguinhos para também aprenderem sobre a importância de ouvir a voz do Espírito Santo. A SM em Madri está sob o Ministério do Pastor Roberto Paulo. E em Milão também foi realizada uma grande festa com as Cias, onde na cidade italiana, as crianças, intermediárias e adolescentes participaram do Seminário e viram como é bom andar nos caminhos do Senhor e ouvir a sua doce voz a nos guiar. Aleluia! A SM em Milão está sob o Ministério do Pastor Gerson Bellucci, auxiliado pelo Pastor Cremilson de Jesus. Na Inglaterra, ocorreu o Seminário das Cias na SM de Newcastle, um momento de grande alegria para os irmãos que viram muitas crianças, especialmente visitantes, participarem deste evento maravilhoso. Este seminário foi realizado completamente em inglês, visto que a Igreja consiste predominantemente por irmãos ingleses e estrangeiros. E os irmãos relataram que os visitantes estão encantados com a forma que os ensinos são transmitidos, além da comunhão e organização de toda a Igreja. Louvado seja o nome do Senhor! SM Newcastle está sob o Ministério do Pastor Carlos Chiarelli. E nesta última semana, tivemos uma experiência maravilhosa com um senhor com deficiência visual que visitou a ICM Mafra, em Portugal. Ele foi recebido por um dos obreiros e durante todo o culto ele expressou surpresa ao ouvir os louvores entuados, chegando até a pensar sem alguma gravação. Após o culto, ele revelou que sempre quis entrar na Igreja, mas não sabia se podia sem convite. Então decidiu ir sozinho e foi acolhido por todos os irmãos. Glória a Deus! Essa experiência foi um marco para toda a Igreja e é a resposta das nossas orações pelo grupo de acessibilidade em toda a obra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor! A ICM Mafra está sob o Ministério do Pastor Alexandre França. Amém, meus irmãos! A paz do Senhor Jesus a todos e até a próxima semana com mais eventos da Europa! Muito obrigado pelas informações! Pois é, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manai News. São as notícias de hoje. Compartilhe o nosso link, compartilhe para a família, para os amigos. Você, jovem, nos ajude a divulgar aqui o Manai News, os conteúdos da Igreja Cristã Maranata, que é muito importante. Inclusive, nós estamos orando pelos nossos jovens durante todo esse mês de abril, não é mesmo? Estamos tendo aí o trabalho de evangelização, o Evangelho Sem Fronteiras. Um abraço especial para os nossos queridos jovens e que Deus abençoe. Teve algum evento aí na sua cidade, aí na sua região? Olha o e-mail aí. É só mandar aqui para a gente, para a nossa produção. Manda para esse e-mail. manainnews.com.br Até a próxima! Paz do Senhor Jesus! Paz do Senhor Jesus! Paz do Senhor Jesus! Legenda Adriana Zanotto